Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Pedro Marquina e vocês estão no canal Joaninha Buscador. Esse canal tem a finalidade de mostrar e pôr em pauta meus estudos espirituais, as viagens que breve farei e o meu modo de vida minimalista. Saliento que dentro do modo de vida, você sempre verá colocações sobre a minha postura social e política. Conto com vocês. Olá pessoal, eu quero fazer um vídeo hoje sobre um novo estudo que eu fiz recentemente e que me surpreendeu pelos resultados e pelo aquilo que eu tenho obtido. É a numerologia cabalística. Então eu já fiz para algumas pessoas. Aproveito para oferecer para vocês, se alguém estiver interessado, fale comigo. Vou deixar também meu contato de WhatsApp na descrição do vídeo e eu faço. A numerologia é um estudo antigo sobre o significado dos números, que envolve o seu nome, a sua data de nascimento, a data de um evento e qualquer número que apareça na sua vida, o endereço, o número da sua casa. Sobre ele, nós fazemos um estudo e dizemos muita coisa. Eu não acreditava nisso há muito pouco tempo. Eu achava que era um pouco de aquilo que a gente não conhece e não gosta, né? Não conhece e não acredita. Aí eu estudei, claro, que para variar foi com a intervenção, a recomendação de uma amiga minha que teve trazido muita luz e muito conhecimento espiritual de dois anos para cá. E ela me passou esse curso e eu fiz. Claro que primeiro eu testei com o meu nome, com o nome dela, com o nome de pessoas mais próximas e é impressionante, né, como os números dizem muito da gente. Desde o dia que a gente nasceu, o ano que a gente está vivendo, o ano que a gente vai viver e tudo. Aí a gente vê que não há nenhum acaso na escolha de um nome. Quando a gente pensa que há um acaso, né, escolhi, não. Há uma influência muito maior, como há no dia, no momento que a gente vai nascer. Então, essa numerologia, a que eu utilizo é a numerologia cabalística, que está associada às letras hebraicas. Ela é a interpretação das 22 letras hebraicas. Ela é conhecida há séculos e séculos, entre os babilônios, gregos e árabes. Não é uma coisa recente. E ela se tornou popular mais entre o século XII e XIII. A base da numerologia cabalística não é vista como científica, mas religiosa e filosófica e representa as diversas energias que comandam e sustentam o universo. Os números fazem parte das nossas vidas. Todos os números que se obtêm transformando os números do nome, por exemplo, a hora e a data que nascemos, nosso país, a data da nossa chegada, enfim, todos os números que estiverem e estão e estarão presentes em nossas vidas, dizem muito do que somos, do que seremos e do que acontecerá no evento. Eu já fiz algumas pessoas e elas falam assim, Ah, nossa, até parece, 90% bateu mesmo, né? É, mas 90% bateu. Os 10% que não bateu é porque nós mesmos ou boicotamos, se é uma coisa boa, a gente se isenta de fazer. Por exemplo, aparece lá que você é uma pessoa que se preocupa muito com os outros, mas você não se preocupa. Você está indo contra aquilo que você deveria ser. Ou, por outro lado, diz que você eventualmente pode ser uma pessoa egoísta e você não é. Então, aí você está combatendo já alguma coisa negativa que você sente e está trabalhando essa sombra. Então, é importante quando se faz um estudo numerológico, cabalístico, do seu nome, da sua data de nascimento, da hora que você nasceu, e você vai lá analisar, isso não pode ser visto como uma brincadeira, uma diversão, ah, é gozado, parece. Não, aquilo deve direcionar as suas atitudes. Você deve atentar para aquilo que aparece no seu estudo numerológico e, a partir daí, corrigir algumas viciações, tomar um novo rumo, sentir que aquilo que aparece no seu número é um caminho para você seguir. Se você ficar boicotando ou ficar deixando para lá, apenas estará postergando uma missão que você tem na vida. Então, é para levar realmente a sério, não é para fazer por diversão nem por brincadeira, é um estudo. E dentro dele você deve rever de vez em quando, notar o que você está fazendo da sua vida e aquilo que você não está fazendo, se há possibilidade de você executar. Então, é um meio para tornar a sua vida melhor. E tornando a sua vida melhor, você torna melhor o seu entorno, aqueles que convivem com você. Então, é difícil, ninguém gosta que aponte, por exemplo, aspectos negativos, tal como egoísmo, fofoca, intromissão na vida dos outros, mas ele vai te dar esse recado. E cabe a nós termos a humildade de nos corrigirmos. E para os positivos, ver aqueles aspectos que a gente não está executando. Eu repito, ah, você é uma pessoa muito caridosa, mas você fala, pô, eu acabo não fazendo caridade para ninguém. Então, é um alerta para que você atente e coloque em prática. Então, é isso. Então, eu queria falar sobre a numerologia. Estou estudando, aprofundando os estudos, procurando outros cursos para fazer. Mas, se quiser ouvir mais, se quiser falar sobre a numerologia comigo, me procure, coloque aí no comentário do meu canal, ou me contate pelo WhatsApp para a gente conversar sobre isso. Tem também o meu Telegram, que é o mesmo número que eu vou deixar aí. E a gente pode, a partir daí, conversar. Eu tenho também o Instagram, que é joaninha buscador, e no Facebook tem a fanpage de joaninha buscador. Quem quiser me siga, que a gente vai sempre colocando novidades. Quanto a esse canal do YouTube, eu peço que você se inscreva, se quiser me acompanhar, que você dê o joinha, e acione o sininho para receber os avisos sempre que eu postar um vídeo. E é isso. Conto com vocês. Estou à disposição para qualquer esclarecimento. Grande abraço. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.